Olá estudantes da Rede Municipal de Itabaianinha, especialmente a turma e as turmas dos sextos anos do Fundamental 2, tá certo? Para quem não me conhece, eu sou o professor Hernandes, responsável por trabalhar com vocês o componente curricular Projeto de Vida, ok? Para essa semana, a nossa agenda de estudos indica um estudo sobre identidade, identificando suas habilidades e limitações. Nas aulas anteriores, nós trabalhamos identidade, falamos sobre as nossas habilidades, as nossas limitações, a importância de reconhecê-las dentro de cada um de nós e buscar superá-las, tá certo? Nesta semana, nós iremos diretamente para a nossa apostila, aquela apostila que vocês receberam esta semana na escola, tá certo? Essa apostila aqui, identificando suas habilidades e limitações. Você que é do G1, estará com ela, trabalhando com ela na semana de 14 a 18 de junho. Você que é do G2, irá trabalhar com essa apostila na semana de 18 a 25 de junho, tá certo? Vamos lá para a nossa apostila. Essa aula busca provocar uma reflexão sobre as habilidades natas e as adquiridas ao longo da vida de cada um de vocês, tá certo? Um pré-requisito importante para a construção do nosso projeto de vida, além do autoconhecimento, tá certo? Lembram lá do autoconhecimento, conhecer a si mesmo. Além do autoconhecimento, é ter consciência dos talentos pessoais e descobrir qual a melhor maneira de explorá-los, ok? Você tem que tentar descobrir os seus talentos pessoais, o que vem a ser esses talentos, aquilo que você sabe fazer de melhor. Isso ajuda a melhorar, isso ajuda a ampliar as oportunidades de crescimento e a desenvolver as competências necessárias para desenvolver-se integralmente. Se você conhece as suas potencialidades, os seus talentos ou também as suas limitações, você tem condições de tentar melhorar e desenvolver-se cada vez mais, tá certo? Consideramos como habilidade a capacidade do educando de vocês, não apenas aplicar nas suas experiências um conhecimento adquirido, não é somente você aplicar aquilo, tá certo? Mas, sobretudo, dominar o processo de criação e gestão das suas habilidades como ferramenta de transformação de si mesmo e do mundo. Não é somente você aplicar aquilo que você aprende na escola, é você saber gerir suas habilidades, melhorar elas e pensar, refletir cada vez mais no desenvolvimento da sua caminhada. Como você pode ajudar a melhorar o mundo, ok? Com essas habilidades que você possui, assim como um país tem sua bandeira, agora que a gente já entra na nossa atividade, assim como um país tem sua bandeira, cada um de nós temos a nossa. Esse professor deve estar ficando maluco, falando que cada um de nós tem uma bandeira, é, mas não diga a ninguém, tá certo? Cada um de nós temos, sim, uma bandeira, uma representação sobre aquilo que consideramos imprescindível para a realização do nosso projeto de vida. Já pensou em construir a sua bandeira? Não é construir uma bandeira e sair com ela na rua igual as torcidas de futebol fazem quando o seu time ganha uma partida. Mas, sim, construir uma bandeira e refletir sobre ela. Nessa bandeira podemos colocar o quê? As nossas habilidades, nossas limitações, o que temos interesse em adquirir e o que não temos interesse em adquirir, o que não vai ser importante para nós. Então, vamos lá construir a nossa bandeira. Minha bandeira pessoal, sabendo que a habilidade é uma aptidão desenvolvida ou cultivada e significa certa facilidade em realizar determinadas atividades, tá certo? Então, siga as orientações do professor e preencha os quadrantes abaixo. Vamos lá? O que é que você vai fazer nessa atividade? Aqui nessa bandeira, tá certo? Você pode também desenhar cores diferentes. Eu escolhi para ser vermelho, para o que quero, o verde, para o que não sei, esse azul mais claro e o que não quero, cinza. Você pode mudar as cores de acordo com o que você achar interessante. Você desenha um quadro maior e divide ele em quatro quadrantes. Coloca sei, quero, não sei e o que quero. Aqui em sei, você vai colocar tudo aquilo que você sabe fazer, tá certo? O que você sabe fazer, você vai colocando aqui. Eu não vou falar porque isso aqui é pessoal de cada um. O que é que você sabe fazer? Aí vai alencando aqui. O que quero? O que é que você quer aprender a fazer? E aí? Você sabe fazer determinadas coisas, mas o que é que você ainda não sabe e queria aprender a fazer? Você coloca aqui. E o que não sei? Bom, eu sei fazer determinada coisa, mas não sei fazer essas coisas. Aí coloca aqui o que você não sabe fazer. E o que não quero? Bom, eu não sei fazer isso e isso. E não quero aprender a fazer, porque não considero importante para mim. Certo? Aqui no sei, você vai colocar o que sabe fazer. Não sei o que você não sabe fazer. O que quero? O que você quer aprender a fazer. E o que não quero? O que você não tem interesse em aprender a fazer. Aí você coloca aqui. Tá certo? Não sei, mas também não quero fazer. Tá certo? Aqui é para explicar melhor como você vai preencher a sua bandeira. Ok? Quando terminar, você vai lá e manda a foto para o professor ou a professora de projeto de vida. Tá certo? Qualquer dúvida, pode procurar que ele irá, com certeza, ajudar você a responder e criar a sua bandeira. Certo? Ficamos por aqui com a nossa aula de hoje. Espero contar com a participação de vocês nas próximas semanas. Tá certo? Saudações e até lá. Bons estudos. Tchau.